A CIDADE NO BRASIL 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 O FASER A BUSCA NA NET É INTERESSANTE É PELOS RESULTADOS QUE DISPARA Se fazia-me lembrar Quando eu procurava Agora já não tanto Mas procurava Temáticas da Antropologia Em Língua Portuguesa Onde é que era a maior produção Em termos da Antropologia de determinada forma, Brasil e não Portugal. Agora já não. Agora, desde que a literatura cinzenta entrou nos repositórios, graças a Deus, nos repositórios no POMORCAP ou nos repositórios universitários, embora algumas teses ainda sejam fechadas, em boa verdade é que começa-se a ter algumas noções e algum trabalho, algum não, até bastante. Trabalho científico à volta desses temas. E o turismo religioso começa a ganhar um bocado a sua autonomia em termos de turismo cultural. Porque é assim, lá porque é religioso, a verdade é uma, não compel nem é mandatório que a pessoa seja religiosa. Sim, ou que faça uma obrigação para ir ao próprio... Porque existe o património religioso, uma pessoa pode fazer um tipo de turismo, um tipo de turismo normal e ter uma componente religiosa. Ora bem, porque podemos ter um... Imagina um roteiro pelo barroco, ou uma rota pelo barroco, ou uma rota pelo românico e nós damos o nome que quisermos. Essa é que é essa. A rota do românico é uma rota do património construído? Só não, sempre de redutor. É uma rota onde entra o construído, é uma rota onde entra o religioso, e se metermos os castelos ao meio que eu confesso, peço desculpa à direção do... Na rota do românico, agora me recordo, se incluirmos um castelo românico, porque existem... Sim. E tem uma forma de arte arquitetónica, porque é o românico, não é? Exatamente. Tem roteiros artísticos onde se enquadra o religioso, porque não apetece ir ver o barroco, apetece a ver o renascentista, etc. Agora, se eu for no Turismo Militar, então vamos usar a mesma lógica. Eu sei que há pessoas que se calhar neste momento não concordam, eventualmente com a definição que estamos a usar aqui. Mas nestes dias eu tenho pensado e o que é que eu lhe vou chamar? Uma coisa é assim, é o conceito, é como é que ele é usado e como é que ele está a ser desenvolvido em Portugal. Se há algum critério ou não há algum critério. Ou se há critérios ou não há critérios. Sim. Como é que o conceito está a ser feito? Há um conceito para o Turismo Militar, exatamente, que é uma forma de Turismo Cultural onde a temática militar tem pensão. Só que a temática militar... E agora vamos por aí. O que é que é temática militar? É um bocado complicado definir... São muitas... Pensa em termos de Turismo Cultural e agora vamos ver. associar a uma temática militar. E quando olhamos para a temática militar, vamos aplicar o princípio do património religioso que estávamos a referir ao bocado. E para onde é que o Paulo consegue começar a usar o termo um bocado de... Fortificações? Sim. E as fortificações? São só construídas? Não. Mas também não são só militares, às vezes. Pois é. Quando temos as portas barrocas numa fortaleza? Exatamente. Não é? Quando as fortalezas do século XVII para a frente são construídas no período barroco. Quando a construção civil dentro da fortaleza é barroca. Assim, nós objetamos o aspecto da fortificação, da fortaleza. Temos todo um contexto artístico que se desenvolve dentro da fortaleza. Almeida, para variar, Elvas, que é fundamental no século XVIII, que não é a fortaleza de Elvas, é o sistema fortificado de Elvas. Extramoas, por aí, tudo o que é. A linha de torres... As linhas de torres não são. Não são? As linhas de torres são um sistema fortificado e efêmero. Mas que ainda está lá. Exato. Foi feito para ter um determinado... Feito de um plano... Foi feito entre 1819 e 1810 para proteger de uma invasão. Só que o plano também não será, da altura inglesa, mas um plano mais antigo. Nós chegámos a falar isso numa das áreas de diás muito mais antigas, das primeiras, que aquela ideia da linha de torres foi inicialmente pensada pela Rainha D. I. D. Maria I, sim. Aquela que tinha alguns problemas do fórum psiquiátrico. Ora, bom, se há sítio onde eu tenho visto ser aplicado aquilo que será um conceito de turismo militar é nas linhas de torres. Aliás, as próprias autarquias dali, porque não é só a autarquia de Torres Vedras que o faz, são as autarquias de Sobral-Mata-Gráss e toda aquela zona da linha exterior de Lisboa, da Malveira e tudo. Tudo aquilo que se vê da autostrada da São Paulo-Ré dá a 29 e não dá a 1 propriamente. Eita, espero que concluíjam. Portanto, depois há aquelas autostradas que vão fugir para Cascais e tudo isso. O meu olhar treinado permite ver aqueles fortes que foram feitos com terra, portanto são fortes, são chamadas de fortificação efêmera, como aquela que é do Cerco do Porto, que nós falámos em tempos, que foi intervencionada arqueologicamente e que hoje em dia essas autarquias tiram o maior proveito possível com quê? com roteirizações, com centros de interpretação com modo vimeiro, com eventos de recriação histórica que interagem entre os recriadores e a própria população local e os visitantes. Sim. Portanto, se nós estamos aí a considerar esse fator, então estamos a considerar turismo militar. Se fosse um inglês, eu estaria a chamar isto um nome muito específico, Battlefield Tours, ou seja, viagens em campo de batalha. Sim. Olha bem, qual é a problemática que está aqui? É arrumar-se internamente o que é que é turismo militar e as pessoas deixarem de pensar que turismo militar é para militares, feito por militares, é um turismo... O termo em si é que o divorciar da instituição como divorciar o religioso. Não. Sim. Não estou a imaginar os militares a fazerem turismo militar, por exemplo. Ah, fazem. Podem fazer, mas como qualquer outra pessoa. Eu posso lhe dar um exemplo. Aliás, vou lhe dar um exemplo muito concreto. Tomas de 2009. Andava eu ainda muito pelo Museu Militar do Porto e fomos contactados por um capitão de artilharia, por acaso também autor de livros para algumas editoras inglesas, que tinha feito uma comissão no Afeganistão de 2007, não, 2007. Tinha-se há dois anos. E então ele e parte da companhia dele decidiram fazer turismo militar. Quer dizer, não estavam fartos de guerra. Então vieram para Portugal ver o quê? Como era, em 2009 vieram ver o bicentenário das invasões francesas ao da guerra peníscolar por causa da intervenção inglesa. Todos eles eram militares. Todos eram oficiais da Royal Artillery. Portanto, isso quando nós dizemos que os militares não fazem tudo, fazem para se cultivar para épocas que não conhecem. Lembrando no programa que falámos nessa questão e do trabalho da Antónia, as estruturas militares portuguesas estiveram envolvidas e foram bastante diligentes com o trabalho da Antónia e era um trabalho que abordava o património militar e potenciava o próprio turismo militar. O trabalho que foi feito sobre o Quartel de Santo Elvírio, hoje comando o pessoal antes do Quartel General, antes da 1ª ou 2ª Divisão e depois, e antes do Regimento de Infanteria 18 e com quem ele partilhava o espaço, com outras unidades militares, ele próprio poderia formar ali um roteiro à volta do Quartel ou um roteiro que fosse ligar a outras estruturas militares da cidade. E esse trabalho, ela conseguiu fazer esse trabalho com todo o apoio da Direção-Geral de Infraestruturas do Exército e da Arquilogia Militar. As estruturas estão lá para isso. E eu sei que as Forças Armadas, que aqui, sob pena de pregação, me está a remeter só os exércitos, não é? E não fazer justiça ao resto das armas, elas, na medida possível, opõem os investigadores, principalmente naquele sentido em que, hoje em dia, as Forças Armadas, e não sei se isso tem a ver ou não com o fim de serviço militar obrigatório, começaram a criar outro tipo de ligação à sociedade civil que, se calhar, não tinha antigamente. Há ainda isso também, como sabe, uma maior consciencialização cultural da própria estrutura militar e da sua intervenção na sociedade portuguesa, e no momento em que se desbloqueou o anátoma sobre o estudo da história militar. Isto não há coincidências. No momento em que deixou de ser pecado estudar a história militar, de ser apontado ao dedo, olha, estás a estudar a história militar, és um fascista, ou do lado contrário, havia sempre uma conotação política. Exatamente. Quer dizer, por vezes, quem dizia isto, a história militar é um reacionário, esquecendo-se que os militares fizeram revoluções que levaram a momentos de liberdade. Sim. Não vamos estar aqui a enumerar, mas a verdade é essa. Sim. No momento em que a história militar se libertou para ser estudada por todos, pelos historiadores que são das Forças Armadas, pelos historiadores que são académicos, e pelos historiadores que estão fora do sistema, mas que estudam, como o Jorge Baltasar Pinto, ou o Pedro Quintanova, meus amigos no Facebook, que têm que fazer justiça, porque eles fazem uma investigação aprofundada e, no entanto, não estão associados... Estão associados, sim. Houve um comentário desses, sim, para me recordar. Não, é com toda a justiça. Porque muitos há... Porque o Facebook é o que tem de bom quando é um elemento caricário. Muitos há, começamos a conhecer pessoas que fazem investigação a sério, não estão ligados ou não sentem investigação, não estão ligados ao mundo académico, ou não estão ligados à instituição militar. Hoje em dia tem uma coisa de bom. Apesar de serem freelancers ou de estarem numa posição não comprometida em termos académicos, já não há também aquela inacessibilidade à documentação que permite entender a história militar. Agora, uma coisa é certa. Isso no programa que nós tínhamos falado, e isso é condição essencial, se no turismo religioso, isso é um facto, os especialistas que começam a agregar-se ao estudo do turismo religioso, se portanto que venham da área... Porque é assim, qual é a lógica? Que tipo de especialistas é que vamos ter agregados ao turismo religioso? Será que tem que ser um clérigo? Não, não necessariamente. Tem que ser um teólogo? Eu curiosamente tenho... Pode ser? Sim, pode ser, mas eu curiosamente... Também pode estar ligado ao mundo académico. Eu tenho uma colega de mostrado que está a fazer sobre a Sé do Porto, por exemplo, e sobre a capacidade que a Sé do Porto tem para a sustentabilidade da Sé em termos da capacidade de receber turistas. É um tema interessante. Portanto, ela não está ligada à... É um tema técnico. É um tema... É uma daquelas partes que as pessoas nunca gostam quando se fala em turismo, que é... Nós falamos sempre do turismo na perspectiva da fruição. Turismo militar. Aí vamos fazer umas visitas guiadas, uns roteiros sobre as linhas de toso, uns roteiros do Bussaco, uns roteiros do Vimeiro, uns roteiros da Osba Rota... Temos todos à costa, as fortalezas da costa, sim. Os roteiros das fortalezas da costa, e o roteiro das fortalezas da Raia Seca, e as rotas dos castelos, podemos ir por aí fora. Eu não vejo aí muitas rotas de campos de batalha, peço. Mas isso há de vir. Também não é para todos chegar a um campo de batalha que é neste momento uma zona de colos. Identificar, exatamente. É preciso de algum jeito. É preciso de algum talento para trazer às pessoas as imagens e ser descritivo para... E nós nas regressões ainda falámos. A partir do século XVI, ainda é mais fácil. Mas, por exemplo, tentar descobrir onde é um Campo de Orico, onde é Salma Média... Não há... É de chegar mais ou menos ali. É ali. Achámos nós que é ali. Mas o mais ou menos ali. Vai depois do talento que faz isto. Mais ou menos ali vai do rio Ming até ao... Eu acho que o turismo literário... Podem querer chamar o que quiserem. Podem querer chamar o que quiserem. Uma coisa é certa. É uma tipologia turística. E eu acho que ficou também no ar... Isto lá vai parar às cerejas. Que é o Dark Tourism. Mas nem vamos muito para aí. Não há tipologia nenhuma turística neste momento, a nível turismo cultural, que não seja obrigatório que tenha especialistas ligados à construção dos conteúdos. Então vamos chamar as coisas pelo nome. Se nós fizermos aqui programas e voltámos a repetir que fomos particularmente contundentes com a construção de conteúdos para a cinematografia e fomos contundentes... Se fizermos aqui programas até que fomos contundentes, apesar de terem achado que até nem fomos contundentes quanto baste com a recriação histórica, então também temos que ser contundentes com a questão do turismo militar. Neste momento, há órgãos da tutela, há órgãos privados, mas é bom que se produza o suficiente para se começar a saber o que é que se está a fazer. E realmente associar e começar a ter temas específicos para este turismo militar. Repare uma coisa, é fácil ter públicos, até pela própria cultura da sociedade, não é muito difícil ter públicos para o turismo religioso. Para o turismo militar é um pouco mais complicado. Para o turismo religioso, vamos ver, em termos de género, eu sei que agora não há género, portanto, que não haja, mas em termos de género, propriamente dito, o turismo religioso tanto é sensível a homens como é sensível a mulheres. E depois criou-se um preconceito em que o turismo militar tem... Só os homens é que vão ter sensibilidade, o que não é verdade. Mas a verdade é que o discurso, para quem trabalha no turismo militar, o discurso também tem que ter construído para os géneros, todos. Ou seja, quando se fala de um campo de batalha, ou quando se fala de uma fortaleza, nunca esquecer, possivelmente, que os homens não estavam ali sozinhos e estavam acompanhados as suas mulheres, ou que as mulheres ali tinham um papel importante. Ou seja, é que não há uma invisibilidade da mulher. Estou citando um trabalho de uma colega minha. A mulher não é invisível. Elas estavam lá. É preciso saber e buscar essa referenciação. O turismo militar... E isto porquê? Porque é para o turismo militar ser perceptível e apetecível. Porque assim, estar a fazer turismo para ter público é a mesma coisa que ter peças de teatro que recebem tremendos subsídios e têm quatro pessoas na sala. E pronto. Já chateou o seu dramaturgo hoje? Mesmo. Quando se fala em turismo e que se está a falar na construção de um produto, seja caro, seja barato, estamos a falar do mecanismo de transmissão de informações, que é turismo. Exatamente. Tem que ter abrogateamento público e tem que ser para toda a gente. Tem que ser democrático. O Paulo e eu somos professores também. E quando somos professores, qual é, no fundo, o nosso objetivo? É transmitir informação. E também recolhê-la. Ou seja, criar uma cadeia comunicativa. O turismo, depois com todas as análises estatísticas, as capacidades de carga, toda aquela parte técnica que faz parte dos cursos de turismo, e depois daí sai a tematização ou as especializações. A verdade é uma coisa mais importante em turismo, é o elo de comunicação que se liga entre quem transmite e quem recebe. Entre o emissor, pode ser o especialista ou o guia, e o seu público. E depois, o que é que é mais gratificante? E o Paulo também já fez isso. Ter um público assim, de geral, walking dead, ou um público que começa a querer interagir, tirando aqueles chatos que nós falámos que gostam de ouvir. Sim, sim. Mas pronto, isso é outra questão. Quando tem pela frente um público que começa a ver, assim, aquelas caras que só falta começar a entrar em composição, tipo zombie, começa a ter uma certa sensação de frustração. Não é muito interessante. Uma das coisas mais importantes, e agora para o turismo militar, é a construção de conteúdos. Eu penso que isso está a acontecer, mas eu gostaria de saber, se não associar os especialistas, ir buscar os especialistas para criar os conteúdos como devem ser. Isso é uma política. Há, de facto, uma associação para o turismo militar de Portugal, há um turismo militar do Ministério da Defesa, de onde nós falámos, possivelmente irão existir outras organizações, e depois essas, voltámos a repetir, congregam, ao velos de associações, etc. Mas a verdade é esta. O que é que vem pela frente? Qual é o potencial do turismo militar em Portugal? Escusado será dizer, e é um lugar comum, é enorme. Agora é assim. Nós estamos a pensar no turismo militar dentro dos 88 mil quilómetros quadrados de território. quando nós tivemos um império que se estendia de uma ponta à outra. É que no Battlefield Tours... E temos infraestruturas criadas fora de Portugal pelos portugueses. É que nós temos um potencial turístico para o exterior do território, para o nosso antigo império, e que eu acho que, se bem construído, não vai fazer despoltar aqueles sentimentos pós-coloniais. Ou seja lá o que for que isso queira dizer. Não, porque até na parte do religioso, aqui voltamos ao religioso, também deixámos ficar alguma coisa em termos religiosos. e alguns países, especialmente o Brasil e a Índia, utilizam, fazem... têm as igrejas barrocas e têm as igrejas cristãs que nós deixámos, e eles utilizam-nos e fazem... de alguma forma, não estão ali... Pois, porque a certa altura, se nós estamos aqui, o turismo militar deve-se expandir para lá da fronteira, e até sem medo de entrar em Espanha, que se queres também entraram cá para fazer roteiros turísticos. E agora vou voltar ao caso inglês, porque os Battlefield Tours ingleses, não se limitam só à história militar dentro da ilha, que é relativamente limitada, mas a vários sítios dentro daquilo que foi o Império Britânico, desde a Índia, à Zululândia, à Crimeia. Alguém vai escrever um comentário, mas nós somos pobres, não temos capacidade financeira. Pois é, mas há empresas que fazem turismo de alto nível e conseguem encher as viagens para haver o Hermitage à Rússia. Portanto, à partida, também se conseguirá fazer Battlefield Tours com interesse. Essa é que é essa. Neste momento, neste momento, há uma estrutura semimontada, com trajetos que já existiam antes do turismo militar. Sim. Porque Castelo, já antes de se falar em turismo militar, já se fazia... Sim, eu recordo-me de, já há uns anos, algumas pessoas dedicarem a irem de caminho até a Bíblia Real de Santo António para ver as fortaleiras militares. não tinha específico, não havia nenhum motivo, não eram militares, não estavam ligadas ao militar, mas gostavam das estruturas e faziam esse percurso. Já há muitos anos mesmo. E isso estamos a ver o macro. E agora, se fomos ao turismo militar ou ao micro, aí é que temos de ter os especialistas mesmo. Porquê? Porque chegámos a um determinado sítio, a nossa conversa foi tendencialmente direcionada para as fortificações. Sim. Primeiro, o turismo militar tem que lidar ainda com um contexto mais macro, que são das guerras. O turismo militar para o funcionário tem que ir de encontrar as guerras, aos conflitos mesmo, não é só aos seus meios e às suas ferramentas também macro, como as fortificações. Porque nós, se calhar, precisamos, de facto, de roteiros de turismo militar, claramente definidos para... A batalha da Osbarrota, claramente definidos para a Guerra da Restauração, claramente definidos e pouco para a Guerra Fantástica de 1776. Eu, curiosamente, estava-me a lembrar de um que o Sérgio fez sobre aquilo que tinha a ver com a Guerra Civil e com a Rua do Heroísmo. Ah, sim, era um roteio muito limitado, só daquela zona... Não passámos por uma estrutura militar, a não ser o Museu Militar, que estava ali perto. Que nem existia à época. Exatamente. E passámos por uma série de locais, nenhum deles com vestígios militares, mas estava lá a memória. E foi feito um recurso... Ora, o Carisma Militar trabalha com memórias. Os campos de batalha, as guerras, trabalham com memórias. Porque se realmente fomos para o Alentejo falar das batalhas da Restauração, que são importantíssimas, a Rua Ajo, a Meixiel, o Montijo, neste momento são memórias. A questão vai, então, além de quem for a guiar, saber descrever o que foi a batalha entre piqueiros, arcabuseiros, cargas de cavaleria... Já passámos do construído... A mudança vestimentária... Já passámos do construído por uma coisa que está... Que é o pormenor. Como me disse uma vez, não existe material sem o imaterial. E o imaterial também, que está nos documentos, que está lá. O comportamental. Tenta descrever isso. Exatamente. O bom turismo militar é que não se agarra só à pedra, mas vai-se agarrar à vivência e à memória. E conseguir fazer um trajeto entre andar num castelo e ir para um museu militar e explicar para que é que servia um morrião, um pique. Isso sim, transmitir detalhe, porque está, mas já muita gente diz, isso é muito detalhe, as pessoas não gostam, gostam, gostam. Gostam, gostam. Faltam de experiência. Quando as pessoas já estão cheias de móveis falar sobre baterias, passa o momento em que descrevo o funcionamento do mosquete. As pessoas ficam interessadas em saber como é que descarrega o mosquete. E amputações? Amputações é para acordar as senhoras. Normalmente elas já estão com sono e quando são a falar de uma amputação há três tempos, elas ficam logo acordadas. É um booster. Mas o carregar o mosquete, as pessoas percebem como é que se conseguia estar numa guerra com uma arma a carregar pela boca, que falhava por vezes quatro, quatro vezes em dez tiros. E conseguir fazer três tiros por minuto debaixo de fogo. E qual há um entusiasmo? Porque, pode dizer uma coisa, o turismo militar, a melhor maneira de funcionar é quem o faz tem que fazer com alguma paixão. Porque está a falar sobre algo que é muito complicado, que é a guerra, e a guerra envolve a morte, envolve a desolação, e tem que tentar transformar isso, que é muito dark, em algo consumível. Então, eu volto a dizer, paixão. Eu acho que em turismo militar, as pessoas que o fazem têm que ter paixão. Sim. Não se consegue falar de temas militares sem ser com paixão. Com, traço, paixão. E com paixão. Também. Sim, sim. E esse é um tema arriscado. E às vezes não existe e as pessoas começam a estudá-lo e ganham-lhe o gosto e depois nunca mais o largo. Conhecemos algumas pessoas que fora da área... Tem que haver um entusiasmo. Quer dizer, nos outros turismos também tem que haver. Sim, sim. Mas este é um que requer mesmo uma entrega de quem o faz. Quem vai para o terreno ou quem está no museu. Porque, de facto, não é uma temática fácil. É uma temática a que somos, podemos, ser sujeitos a críticas até bastante justificadas. Falar da guerra quando não se passou por uma... Sim. Agora, tente-se, num papel de um guia londrina, falar do Blitz. Para mim não era muito difícil ir para um telhado e falar com muita paixão dos meus Spitfires e o Ray Keynes. E sou português. Porque é assim, quem trabalha na história militar tem uma coisa. Quer dizer, nós, os historiadores militares, seja académicos, seja militares ou os freelancers, e estamos todos ao mesmo nível, porque há de bom e de mau em tudo. Mas os que gostamos mesmo, nós temos muita paixão. E quando trabalhamos nessa divulgação das coisas, seja por várias formas, há no turismo, há na investigação, há mesmo na recriação histórica. Eu vejo paixão em amigos meus, que estão também online, a fazer figurinhas para jogos de guerra. E o que é que eu vejo? Entrega. Paixão, aquela... E as pessoas dizem, ah, isso é paixão porque nunca passaram por um campo de batalha. Se calhar não. Porque já há guias ingleses. Simples. Eu conheço guias, não, especialistas. Alguns até serviram. Esse que veio com o... Esse capitão de artilheira e faz ele parte da visita guiada, eu ajudei. Não esteve no Blitz, mas esteve no Afeganistão. E ele fez uma visita guiada impecável e publica um livro sobre a guerra peninsular. E, no entanto, fez uma comissão de dois anos no Afeganistão. Podia ter ficado farto. Sim. Ou podia ter morrido. Ou podia ter morrido. E com ele os 35 homens que vieram com ele. Exatamente. Até como tudo, também pode acontecer a quem faz turismo religioso, pode soltar um órgão de tubos e cair em cima do guia. Portanto, o risco está lá. Esta não sei se foi a melhor, mas pronto, ficamos sujeitos ao escrutínio. Sabe o que é que nos esquecemos? De pedir às pessoas para subscrever. Não está, mas está. Está o subscrever, está o sino, está... Está a notificações... Eu hoje trouxe cores, mas isto foi outra história. É o agosto que está no ar. Exatamente. Não sei se foi terminada por hoje a questão do turismo militar. É-se que a volta saia-la um dia a ver. Sim, sim. É o nosso direito à liberdade. Exatamente. E agora sim é que a regi nos diz que temos de terminar. A regi é militar. O termo regi diz tudo. Paulo, se calhar isto irá ter outra continuação. Vamos ver a reação das pessoas. Que dizem, parem, vocês não estão aí lá nenhum. Não é mais para a frente. Critiquem. Tratem-nos mal. Exatamente. Pai, eu não gostes. Exatamente. Basta para não gostes. Basta para não gostes lá que nós voltamos à carga. Exatamente. E... E ficamos por aqui. Paulo, sempre. Sempre a considerá-lo. Aí, talvez cada vez... Sempre a considerá-lo. Igualmente. Ou isso. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio de Ludo Coelho, com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.